E aí, Vacarama, já tá amanhecendo o dia, tamo aqui de madrugada E cês escutam esse garanhão aqui, ó Subindo as égas, Vacarama Do nada apareceu aqui, cruzou as égas nossas aí, viu? Um bichão aqui, nem sabe onde quem que é Esse carralho aqui é seu, tá fugindo aqui, ó Ah, é covaia? Não, um cavalo, turdilho Não, acho que ele cruzou aqui, ali Cruzou? Cruzou Vacarama, no vídeo de hoje tamo aqui no Parque de Vaquejada Zé Botelho Aqui em São Francisco Quem assistiu o vídeo passado, viu, Vacarama Que eu não consegui bater a senha Consegui derrubar só um boi só Mas só que eu tenho mais uma chance É, hoje E bora ver o que que vai dar, né? Tenho que derrubar três boi pra me bater uma senha E seja o que Deus quiser, né? Como é que vai ser, né, nessas carreiras hoje Que do vídeo passado não foi muito agradável, não, Vacarama O trem foi meio desmantelado Mas eu corri com nervoso demais Nunca tinha corrido nervoso daquele jeito É porque a gente tenta fazer o certo Tenta fazer o certo Mas não tem jeito, né? Acaba errando Você tem que ir com foco E eu fui nervoso demais Tanto trem que tá acontecendo E a gente acaba ficando nervoso demais Mas bora, bora, né? Bora tentar fazer, correr certo E trazer mais conteúdo aí pra vocês Que vai vir bastante vídeo Depois eu quero fazer um vídeo andando aqui na cidade Indo lá no Rio Ver se dá pra atravessar a bolsa Dizem que dá pra atravessar a bolsa a cavalo Não sei se tem como Mas se tiver a gente vai E bora, bora, né? Aí, Vacarama Já tá nos concentramentos aqui, ó Finalizando a reação Da Chocolate Antônio Brito Já tá com senha batida, né, compadre? Graças a Deus Graças a Deus E agora já vai pra mais outra, né? Agora é a categoria Aspirante Aspirante, né? Que você vai estar correndo Na Eguinha Eguinha também que já tá com a senha batida É seu aluno, né? Aluno latineiro Cê tá doido, menino Primeira vez saindo de Brasília, de Minas E deu um show, né? A primeira vez que corta também, assim Passar essa água dois dias Levou uns puxões de orelha Umas capacetadas Mas isso não pode Não pode filmar, né? Moça, o que é de capacetada É que esse menino não recebeu, menino Cê tá doido Fora você pode pular Que tá lá no fundo da rua Sei lá que eu falei Não, ele pegava o capacetezinho Na cabeça dele Pingo Hein A capacetada de mim também Tá faltando Que papel Deu certo Ih, galera Cada capacetada Era pingo, pingo Menino Puxão de orelha Cê já tá ganhando Bora, bora Pode ir lá Que já tá quase chamando Sei, né? É no próximo rodízio? É no próximo rodízio Bora lá, então Boa sorte É, Vagrama Agora aqui, ó Quem assistiu os vídeos passados Viu que ele tá vazio Agora o moito tá ficando Ei, Vagrama Tamo aqui com o Ju Vaqueira Que hoje vai ter o show De... Zé Vaqueira, né? Ju Vaqueira e Zé Vaqueira Tudo Vaqueira e Zé Vaqueira Ah, uma equipe diferenciada Menino Cê tá doido E aí, doutor Sol tá quente aí? Tá bom todo Bom todo Só no moito, né? E fala aí, essa equipe é de onde? De lá para o Espírito Santo E de Caraí de Minas De Caraí de Minas Tudo junto De Minas e Mirais E a pessoa que está filmando De Brasília e de Minas Apenas Eu agradeço um abraço Deixa eles trabalhar aqui, Vagrama Depois nós voltamos Alô, careca Um abraço Um abraço a Danilo do Doca Lá em Brasília de Minas Show Vai caramba, vou fazer uma ceninha diferente aqui para vocês Quem tá vindo agora, ó Vem locutor Bora, Feim Ah, homem de boi Quatro, foi? Cê tá doido Isso aí, cachorra Vem pra cá Vem Gustavo Gustavo Voltando Preparar Cocão Brasil Aí Descara Vai descendo Vai pra faixa Acredito Cadê Gustavo Vem Gustavo Vem Gustavo Aí Descendo Matheus Camiella Pra faixa Vem da carga Aleluia E aí Vaqueira Mó Antony Já montou Na chocolate E ele colocou a blusona do Vaqueira Atualizado Senta Dois Boa sorte E aí Comparte Vem a 62 Voltando Gustavo Marques Voltando Tá na via Sobre Vem Autorizar Vai Boa Vem Pra cá Cocão Brasil Tá Passar Vem Cocão Voltando Vem Cocão Volando Prepara João Vitor Aí Descara Boa Descira Vai pra faixa Acredito Descura Bracela Tranca Nos dedos Na de Orenco Mãe Descura Obrigada Olha Boa Dê Orenco Descura 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 Vai Na cama Boa Descura Vai Descendo Vai Pra faixa Cocão Brasil Com ele Trava Na De Reito Boa Descura Livre Carre Aí Vateramor Nosso médico veterinário Nosso não Né Das éguas Bora Doutor Otacir Vai Otacir Amaral Descendo Vai Na cama Doi Monstro Jard Descendo Passou A volta Na cama Doi Vem Capão Gê Vai Otacir Descura Da Garga Retorno Ramon Vem pra cá Subindo Antony Brito Vem aqui Vai Vai Quem tá no morão Antony Brito Bora Compaio Antony Brito Descendo Vem pra cá Apresentando Vem com a casa do Boi Passou a volta Do grupo Jazar E vai Napoleão Rancho Vai pra faca Da garra Aí o Antony Brito Descendo Vai na casa do Boi Vem com o Jazar Na folião Rancho Vem com a casa do Boi Passou a volta Vem com a Globis Vai Antony Brito Descendo Vai pra faca Lá da cara Vem com a casa do Boi Vem com a casa do Boi Já sumiu aqui Amanhã Ninjeiro Bora Antony Terceiro Boi Bora Quarte Bora Bota pra moer Vem com a casa do Boi Bora Bora Valeu É Vacarama Último Boa Deante Com calma Compa Da garra Vem com a casa do Boi Vai Antony Vem com a casa do Boi Vai pra faca Vem com a casa do Boi 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 É Vacarama Estamos aqui voltando E hoje eu vou correr Vacarama Não sabemos Talvez nem seja hoje Mas seja Lá para umas duas horas da manhã Três horas da manhã Quatro horas da manhã Vem com a casa do Boi Vacarama Infelizmente Não conseguiu Vacarama Primeiro Boizinho Lá foi quase Mas queimou Eu até achei Que tinha dado conta Ah menino Eu vou levar Esse menino pra casa Seiitado Mas criei uma paixão Por essa égua Minha nossa Éguinha só está andando Escorrada Vacarama E banhada Já gastou 22 litros de shampoo Shampoo não É detergente de coco E ele tem vergonha Vacarama Já está amanhecendo o dia Estamos aqui de madrugada E vocês escutam Esse garanhão aqui Subindo as éguas Vacarama Do nada apareceu aqui Cruzou as éguas nossas Olha lá Minha como é que está lá Não dormimos Em vaquejada Olha o bichão aqui Nem sabemos De quem que é De quem que é João Gabriel Deir Desse caminhão Olha os meninos Esse carvalo aqui é seu Está fugindo aqui Olha Não É um cavalo Tordilha É seu É Onde é que ele fica Vai Dele é para o lado Passou Não Acho que ele cruza a aguinha ali Cruzou? Cruzou Fala aí A genética dele Qual que é? Ele é o que? Ele é Tem papo demais Esse tempo É importado Isso Então dá bom Dá só um trem bom Ejeitado Ejeitado Vai dormir dez minutinhos Acabado E vai para lá de novo Não vai perder a força É Vagrama Ontem eles finalizaram A corrida aí de madrugada Vai iniciar agora de manhã Aí Mas não deu tempo Não é correr não Está só Esperando Só a boiada Mais pesada chegar Olha o dia E para quem fez a senha Na quinta-feira Para ver se corre Uns boi melhor Agora vai pegar Põe duro Hoje no domingo Hoje era para estar batendo Na disputa É bater sim Mas deu bom